Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de Estratégia de Ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 11 de março de 2022. Nos destaques do dia, em meio à disparada das cotações do petróleo no mercado internacional, pressionadas pela guerra na Ucrânia, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quinta-feira o texto base do projeto que determina que os estados e o Distrito Federal adotem uma aníquota única de ICMS sobre cada combustível. Além da alíquota única do ICMS em todo o país, o PLP 11-2020 determina também que a cobrança do imposto seja de um valor fixo sobre o litro de cada combustível, sendo a alíquota atualmente cobrada um percentual sobre o preço. Ainda sobre a falta de aumento de combustíveis, o Senado também aprovou hoje um projeto de lei que cria um Fundo de Estabilização dos Preços de Combustíveis, chamado CEP. A proposta também estabelece a ampliação do auxílio gás para 11 milhões de famílias e cria um auxílio gasolina entre R$ 100 e R$ 300 para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos com renda de até três salários mínimos. No cenário internacional, os chefes da diplomacia russa e da Ucrânia se encontraram ontem na Turquia para negociação sobre um cessar-fogo. Porém, contrariando as expectativas internacionais, a reunião não demonstrou avanços significativos. No Brasil, a Bolsa Brasileira refletiu a frustração dos investidores com o resultado da reunião entre os representantes da Rússia e da Ucrânia, que não apresentou os avanços significativos esperados sobre um cessar-fogo. Além disso, os temores sobre uma escalada global na inflação também voltaram a pesar sobre os negócios. O Ibovespa encerrou o dia em baixa de menos 0,21% aos 113 mil pontos, depois de oscilar entre 111 e 113 mil pontos. O dólar também refletiu as preocupações dos investidores. A moeda americana fechou em leve alta de mais 0,11% a R$ 5,016. No mundo, os mercados globais amanhecem positivos, enquanto se encaminham para concluir mais uma semana de alta volatilidade catalisada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia e suas consequências. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu a marca de 7,9% no comparativo anual, em linha com as expectativas do consenso, mas ainda assim o seu maior valor desde 1982. Após a divulgação, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que os americanos deverão ter mais um ano com a inflação em níveis elevados, ao passo que a guerra invalida sua previsão anterior de uma melhora no aumento dos preços já no segundo semestre. Na Europa, o Banco Central Europeu apresentou uma postura mais contra-acionista, antecipando o encerramento das compras de títulos de dívidas já no terceiro trimestre desse ano, caso a inflação continue aquecida. Na China, o índice de Han-sen encerra seu patamar mais baixo desde 2016, em consequência de novas previsões regulatórias nos Estados Unidos, e algumas empresas poderão ter que encerrar suas negociações nas bolsas americanas. Por fim, o petróleo amanhece em leve e alta, mas se encaminha para se encerrar a semana com perdas após forte rali. Na economia, a perspectiva de política monetária mais restritiva dos mercados desenvolvidos vem causando grande volatilidade ao mercado. O Fed provavelmente começará a subir as taxas de juros na próxima semana. O Banco Central Europeu anunciou ontem que reduziria seu programa de recompra de títulos antes do planejado inicialmente, em resposta à pior perspectiva de inflação. No Brasil, a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% nos preços da gasolina e 24,9% nos preços do diesel para as refinarias. O movimento não foi uma surpresa, dada a alta dos preços internacionais, mas aconteceu mais cedo e mais rápido do que o esperado. Por fim, mais a fundo sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, os chefes da diplomacia dos dois países tiveram o primeiro encontro ontem, desde o início do conflito, dessa vez realizada na Turquia. A Ucrânia exigiu a retirada das tropas russas, mas nesta quinta-feira focou em dois pontos. Um corredor humanitário, sobretudo em Mariupol, e uma trégua de pelo menos 24 horas para resolver as necessidades urgentes da população. O governo russo deixou claras suas exigências. Uma emenda na Constituição ucraniana garantindo que a Ucrânia não vá se juntar a nenhuma aliança militar, sendo que há três anos atrás, o parlamento ucraniano tornou lei o desejo de entrar na OTAN. A Rússia quer ainda o reconhecimento da Crimea como território russo e da independência de duas regiões separatistas no leste ucraniano. O ministro ucraniano deixou claro que as exigências russas equivalem a uma rendição e que a Ucrânia não se rendeu e nem se renderá. As expectativas da comunidade internacional sob um cessar-fogo foram frustradas, já que essa nova reunião não demonstrou avanços significativos para o fim da guerra. As sanções econômicas internacionais continuam no país, incluindo a retirada e fim das operações de várias empresas em território russo, deixando a 11ª maior economia mundial isolada pelo Ocidente. É isso, bons negócios e bom final de semana!